Vai que vai, vai que vai Fala de moto, é cavazate Se é com a tumola, é pisante Dá nikes e fala de whisky Só Johnny Walker Sabe andar direito na favela Sabe ficar madame no jantar Vira bandida na noite do vale Na soma de tudo ela sabe forgar Tá nem aí se o homem chorar E o otário pode até voltar Fez um convite pra dar de navio Tá de R1, tá de Hornet E na favela que ela quer tá Tu fala dela Mas quer ser ela Tu fala dela Mas quer ser ela Ela é uma bandida Com o rosto de cinderela Tu fala dela Mas quer ser ela Tu fala dela Mas quer ser ela A bonequinha que cresceu Virou rainha na favela Vai, 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 vai É, 100% chave 0% swag Cada um na picadilha E a nossa é Juliette Mal amada na internet Zou a meia na canela Mas bate vira piranha Com nós dentro da favela Quando nós sai pra gastar Mais de sete mil reais É sem brinco na urina É sem brinco na urina Jogado bom é pra trás A parede Dente de ouro Claro que os moleque usa Assusta 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 Toda vizinhança Até os cu da via Assusta 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 Na quadrilha na urina Quatro Quatro entra Quatro entra dois Vai ter que ficar dentro do carro Joalheria diamante Também tem relógio Mais de 14 milhões Que tá nesse negócio Segunda anda Quando tu sai da escada rolante Em frente a la coxa Ao lado da loja da Armani Tom vai gerente Eu não tô pra brincadeira Cê choro sem drama Só quero a loja inteira E agora na fuga A gente vai acelerar Troca de carro Mais fácil Ninguém vai nos achar Graças a Deus Deu tudo certo E o nosso nome Vira um sucesso Nós tá um nojo Mas não se esconde Se nós não desse Mítio da terra Passava fome Graças a Deus Deu tudo certo Vira um sucesso Nós tá um nojo Mas não se esconde Se nós não desse Mítio da terra Passava fome E o corte E o corte E o corte Tá ligado Cabelo Com risco do lado E a camisa de time Não é tênis Uma asa Mas é sim Um pumadista Pro coração das meninas Os moleque É perigo 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 Porque é o nosso estilo É cabelo pulado Então arrepiado Em cima da trezei Tá tirando de giro O baile tá lotadão Parecendo formigueiro O DJ tá tocando E hoje não acaba cedo Esquece hotel Acabou o meu dinheiro Vai vai vir ao puteiro Essa porra de banheiro E a gente bola um beck E zoa lá com os parceiros E se ela vir de graça A gente porra no pelo Vai vai vir ao puteiro Essa porra de banheiro Vai vai vir ao puteiro Essa porra de banheiro Tá girando, tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso ficar Girava o volante do gol, fiz sapão agora Vou virar o volante do jaguar Tira a catraca, tipo uma disque Enrola o cabo de uma bandite Joga o paco de cem bolado na mesa Que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinde pro Zé Galgado Tá tranquilo, tá favorável É o Rick TDA, porra Tá maluco, o cara é o rei do Youtube Famosinho que tem muita curtida, tá metendo louco Achando que é Dom Juan Achando que as meninas tá esperando eles no cavalo branco Sendo que elas querem os vilão de moto Acelerar Escuta aí, minha vida parece novela Eu tô cheio delas, eu sou Dom Juan Famosinho tem muita curtida Eu tenho pegada e eu não sou galã Eu faço uma compra no shopping Olha o meu porte, eu sou vida louca Telefone eu tenho da gerente, da dona da loja E ainda vendedora A mulher que me vende um sorvete Passou a língua na cobertura Até eu fiz quando o Mac falou que quer me levar para as alturas Se eu levo a mina pro hotel Uma atendente me olha sorrindo Ela fala é por conta da casa E logo após ela já tá subindo Arrumadeira e a faxineira Bate na porta, eu preciso de ajuda Elas vêm com um papo estranho E me perguntam se aguento com duas Tem modelo, atriz e cantora e apresentadora Que é de TV A cada dia da semana é um Mas sem esse papo que eu amo você Tem coroa de 30 e 40 Madame treinada que tem um corpão Tem novinha que tem 23 20 e dizem que é um violão Tá ligado? Tá ligado? O amor tá debaixo dos pés O contato ao salvo é assim Amor 1, amor 2, amor 3 Amor 4, amor 5, amor 6 Amor 7, amor 8, amor 9 Amor 10 Uma me chama de nego E a outra me chama de amor Às vezes me chama de branco E tem várias que chamam de mo Minha pegada te conquistou Uma pergunta aceita essa flor Nosso princípio encantado Mas muito prazer Então vi logo que chegou Tá ligado? Tá ligado? Ela me ama porque ele é meu parceiro Ele anda comigo no meu bolso o dia inteiro Vai! Din, 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 dinheiro Din, 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 din